Um time de craques, mas com muito conjunto, muita saúde, passa a ganhar sistematicamente dos times que tinham apenas craques. Lula. Boa bola. E o gol sensacional no Inter. Lula de perna esquerda que tira o cruzado incrível. Boa bola para Paulo Cesar. Olha o segundo do Inter. Gol sensacional de Paulo Cesar para o Inter. Que categoria.